Olha, quando você acha que não tem mais como Hulk imortal ficar mais bizarro, os roteiristas vão lá e surpreendem, né? Eles viraram a origem do Hulk do avesso e agora eles querem virar o seu estômago do avesso. Você está almoçando? Você acabou de jantar? Sério, cuidado com esse vídeo, saiu uma nova revista especial agora nos Estados Unidos e ela está tipo um prato cheio para quem curte podreira. A história mostra pra gente quem foi o primeiro Hulk, o que aconteceu com ele e principalmente o que aconteceu com quem tentou ferrar com ele. Cenas fortes, hein? Vem comigo. E aí Neastranks? Peter aqui. O chamado body horror, ou horror corporal, é um subgênero do terror. Nesse gênero, no body horror, predomina o medo do próprio corpo e os limites da carne. No fundo como é que é? Ele reflete os nossos temores sobre as nossas imperfeições físicas, sobre o que a gente pode ou não pode ser, o que a gente pode se tornar. Por mais inteligente que a gente seja, por mais nobre que possa ser a nossa alma, o ser humano ainda habita um corpo orgânico, né? Cheio de coisas viscosas dentro, né? Nosso corpo é nojento por dentro. Agora por que eu estou falando isso? Porque os roteiristas de Hulk imortal abraçaram esse conceito com força. Não é de hoje, né? Os caras pegaram a revista do Hulk e transformaram numa revista de terror. E pior, body horror. Sem vergonha mesmo de ser nojentão. Os caras olham pro limite pelo retrovisor, ok? A revista Time of Monsters tá reinventando o mito do Hulk e você vai ficar chocado. Mas eu vou ficar chocado se esse vídeo não tiver um like. Você tem que mandar esse like agora e não esquece. Don't forget. Don't forget to enjoy. Enjoy button. Obrigado de coração, galera. Vocês estão ajudando muito esse canal a se manter firme e forte sempre. Tamo junto sempre. Vamos lá. Bruce Banner era um cientista tranquilão, né? Até que um dia ele foi afetado pela radiação gama de uma bomba. Esse acidente, o que aconteceu? Ele mutacionou o corpo do Banner para um gigante esverdeado furioso. Era um monstrengo mesmo. Essa é a origem do Hulk da época do seu avô. Isso já era. Não é mais assim. Você já tá achando que era assim, né? Aquele cara que foi lá tentar salvar aquele maluco lá, né? No campo de teste lá e... Enfim, não é mais assim. O arco do Hulk mortal, ele mostrou pra gente que a origem dessa fúria pode ser muito mais sinistra. A radiação gama, na verdade, abre uma passagem. A chamada porta verde, né? Que leva pra mais profunda das realidades. Assim, tipo, profunda mesmo, né? Literalmente. Embaixo do inferno. Embaixo de todas as dimensões. Embaixo disso tudo, inclusive, existe o reino do mal absoluto. O reino do One Below All. Você já ouviu falar do The One Above All, né? Mas você nunca ouviu falar do The One Below All. Pois é, ele existe também. É essa entidade malévola, né? Porque já que One Above All seria Deus, né? O Deus da Marvel, One Below All... Bom, eu não preciso nem dizer o que é. Então o que acontece? É justamente essa entidade malévola que liberta os poderes de todo mundo que é afetado pela radiação gama. É por isso que geralmente essa galera é monstruosa, furiosa. Fica com essa expressão, né? Tipo de monstro mesmo. Mas nenhum desses filhos do Cramulhão é mais macabro do que o Hulk. Agora que o Hulk domina esse poder místico assim completamente, ele se tornou imortal. Você pode destruir o corpo dele até sobrar uma gosma no chão e ele vai achar um jeito de voltar. Pois é, não tem como matar o bichão. A revista Imortal Hulk, Time of Monsters, fez um novo retcon, né? Um novo retcon agora pro Hulk. Bruce Banner não foi o primeiro Hulk. Olha isso. Outros monstros com as mesmas capacidades existiram bem antes dele. O The One Below All, né? Esse Cramulhão todo aí, ele tá agindo desde os tempos imemoriais. Eu lembro. Criando os servos dele. Ele tá agindo desde as antigas criando os servos dele. E todos eles têm essa capacidade bizarra de regeneração. Nove mil e quinhentos anos antes de Cristo, esse eu não lembro não, tá? Mas existiu um jovem chamado Tamuz, na antiga Jordânia. O garoto é oferecido em sacrifício ao olho esmeralda que caiu dos céus. É um meteoro que emite uma estranha radiação esverdeada, né? Tá lá, negócio estranho lá. A porta verde se abriu enquanto o corpo do coitado era destroçado pela radiação gama. Ele se torna o primeiro Hulk. A monstruosidade é gigante, tem chifres. Ainda assim ele guarda um pouquinho do Tamuz, do que ele era dentro dele. Esse Hulk acredita que não deve lutar com o pessoal da antiga aldeia dele. O que ele deve é tentar dialogar. É óbvio que a galera não pensa da mesma forma. Tamuz é derrubado com uma flechada na cabeça e o corpo dele é levado pro vilarejo. Enquanto isso a alma do Tamuz bate um papinho lá com o The One Below All. A entidade diz pra ele, que a arma dele é o ódio e o Tamuz concorda. E assim, da mesma forma que o Banner, ele é imortal agora. Nesse ponto agora chegou a imortalidade. Ele tomou a flechada, trocou uma ideia com o capiroto e já tá voltando. Olha isso. Só que deu ruim. O corpo desse Hulk serviu de janta pra todo mundo da aldeia. Depois de semanas de fome, a galera tipo encarou a fera. Cortaram a cabeça do monstro e penduraram. O resto do corpo foi assado na fogueira e geral encheu a barriga com a carne do Hulk. É uma carne esverdeada, estranha. Mas a galera tava subindo pelas paredes, pô. Rangaram o Hulk. O Hulk. E aí, como é que ele ressuscita? Pois é, Tamuz foi morto na trairagem. Foi o sacerdote da aldeia que empurrou o garoto lá pra morte. Ele diz que a fera veio pra saciar a fome de todo mundo porque Tamuz se sacrificou. É uma mentira. Mas o líder do vilarejo segue contando vantagem, né? Deve ter sido, sei lá, o primeiro político. Enfim, o jogo vira quando chega a hora do retorno do Hulk virado na maldade, que ele não tava maldoso antes, né? Depois de bater um papo com o cramolhão, pô, ele tá irritado. Ele é puro ódio agora. A cabeça pendurada abre os olhos e algo muito perturbador acontece, ok? A carne do Hulk dentro do estômago das pessoas começa a se mover. Eu falei que esse vídeo era pesado, ok? Cada um dos pedaços do Hulk foi mastigado, que foi digerido, se agita e busca uma forma de sair. Não, ninguém saiu correndo pro banheiro, ok? Os pedaços do Hulk reventaram a barriga de cada um, a boca, a garganta de todo mundo e voaram como um enxame. Exatamente isso. Pedacinho por pedacinho o Hulk se reformou em volta dos ossos que estavam largados no chão. A cabeça ri de uma forma macabra. O primeiro Hulk tá se reconstruindo ali na frente de todo mundo. Mas agora ele não sente piedade, né? Ele não quer conversar, ele não quer ajudar, ele quer acabar com todo mundo que participou do banquete. Ele sente que poderia falar se quisesse, mas ele só ouve o chamado das profundezas, né? Aquele chamado do ódio. A revista não mostra mais o que o Hulk fez com o pessoal da aldeia. Provavelmente é nojento demais até pra essa edição, pra você ter noção. Quando o Hulk sai do lugar, não sobrou ninguém vivo. Assim, galera, eu já li muita coisa de verdade, mas eu não me lembro de ter visto uma cena tão grotesca antes, nem em vídeo de terror, porque eu já li muito cripta, né? Pô, revelei minha idade, né? Não numa revista da Marvel, eu não li numa revista da Marvel, isso com certeza. Muito menos numa revista do Hulk, tá? A gente não sabe qual foi o destino desse primeiro Hulk, mas o negócio ficou sinistro mesmo, ok? Será que a gente pode esperar algo semelhante no UCM? Será? Tipo algo parecido, difícil, né? Mas na Disney, mas enfim. A Marvel tá ficando bem mais sombria. É Multiverso da Loucura, é Darkhold, né? Aquele livro lá maluco. É filme dos filhos da meia-noite. Então, pô, do Hulk imortal nos cinemas? Você ia curtir essa pegada nos cinemas? Escreve nos comentários, comenta, hein? E não esquece, é aqui que você vai se inscrever no canal. É aqui que você fica por dentro de tudo que acontece no mundo nerd. Não só cinema ou anime, não é tudo. Eu passo três vídeos por dia pra você, então é muito importante que você se inscreva, clique aqui agora e ative o sininho, porque senão você perde, cara. Tamo junto sempre. Obrigado, tamo junto, hein? Até a próxima. Fui!